Olá meninas tudo bem o vídeo de hoje para mostrar para vocês como é que eu faço alongamento de cílios caseiro que dura de duas a três semanas e você não gasta quase nada se você conseguir fazer numa amiga fica melhor ainda tá não se esquece de se inscrever no canal ativar os sininhos de notificações compartilhar e comentar tá bom você começa assim limpando a sua pálpebra e os cílios no meu caso tava com a linha dos filhos anterior então você limpa com um lencinho ou um algodãozinho com água termal ou demaquilante ou sabonete tanto faz importante é que a sua pálpebra e os seus fios esteja bem limpinho aí você vai precisar dos cílios de uma pinça e uma tesourinha e a cola comum de cílios mesmo pega o seu cílio modelo que você achar mais bonito e aí você vai cortar tufinho por tufinho cabelinho por cabelinho desse jeitinho que eu tô mostrando se você preferir você pode comprar o cílio já em tufinhos eu gosto de usar o cílio inteiro porque eu sei exatamente quantos fios eu vou usar em cada lado coloque em uma superfície um pinguinho de cola e com a pinça você passa na pontinha dos cílios dessa maneira que eu tô mostrando não precisa esperar secar como se fosse aplicar os cílios inteiro com a cola ainda molhada você já vem e coloca rente e rente aos seus cílios verdadeiro ali ó tá vendo focou bem direitinho você vem e cola vai posicionando da melhor forma lembrando que os fios maiores sempre no final dos olhos tá bom não fica igual os cílios é aquele alongamento fio a fio mas fica muito bom é ótimo para você que não consegue usar cílios postiço porque se você não sente parece que você tá sem nada no olho e fica muito bonito aí você vai colocando puxa sempre os fiozinhos dos cílios de baixo para verificar se não tá colando no de cima vai pegando pega o seu tufinho pinga quase nada de cola e coloca bem na raizinha do seu cílio vai olhando um espelhinho por baixo e um espelhinho na sua frente para você ver se tá ficando bem direitinho pode ser que na primeira vez os fios os fios caiam antes mas com o tempo eles vão ficando fica de duas a três semanas tá você só não pode esfregar com muito o demaquilante na hora de tirar a maquiagem e na praia ele não fica na água salgada não sei porquê mas no dia a dia ele dura você pode tomar banho normalmente pode tirar a maquiagem só não esfrega muito a gente os cílios e dá para você reaproveitar os cílios se você pode tirar e cuidar direitinho tá bom e vai demorar aí umas meia hora para colocar nos dois cílios nos dois olhos e não esquece de me seguir nas redes sociais tá bom se inscrever aqui no canal mandar o vídeo para e aí depois que você colocou todos os seus cílios você vem com algodãozinho e aí depois que você colocou tá molhado no demaquilante e aí você vai tirando todo o excesso de cola tá não é com força é bem devagarzinho depois que tiver bem colado bem firme aí você vai passando assim vai sair só o que é excesso de cola não vai sair os cílios tá mas você tem que ter cuidado esse vai passando assim até sair todo o excesso de cílios tá a colinha que eu usei foi a da macrilã e eu super recomendo mas se você quiser você pode usar a cola própria para alongamento de cílios e aí ela vai durar muito mais tempo passa no cílios de baixo assim para tirar qualquer resíduo de cola para o seu olho não ficar colando e é isso olha como é fácil como fica super bonitinho se você fizer na sua amiga sua amiga que eu fizer em você o acabamento fica ainda melhor entendeu e é isso meninas espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo E aí